Nosso assunto de hoje é atividade física na melhor idade. Vida está intimamente relacionada com atividade, com movimento. Morte, com paralisia, com ausência de movimento. Então, nós temos que estar dando movimento à nossa vida sempre. Ao nosso corpo sempre. Existe uma lei da física que a tendência de todas as coisas é de ir diminuindo a velocidade e acabar na inércia. Para que isso não aconteça, é preciso um motor que coloque as coisas para funcionar. E nós temos que colocar a nossa mente para funcionar, nós temos que colocar o nosso corpo para funcionar. Nós temos que colocar todo o nosso ser para funcionar continuamente. Caso contrário, nós caminhamos para a morte. Então, é muito pertinente um texto aqui de Josué, capítulo 14, versos 10 e 11, que diz assim. Josué, aliás, Caleb está falando a Josué estas palavras. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Quarenta e cinco anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de oitenta e cinco anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate. Tanto para sair a ele, como para voltar. Caleb era um homem que mantinha-se em movimento constante. Por isso que aos oitenta e cinco anos, ele continuava em pleno vigor. Em pleno vigor físico, em pleno vigor mental. Ele disse aqui no texto que aos oitenta e cinco anos, ele tinha a mesma força de quando tinha quarenta anos. Para entrar em batalha e para sair da batalha. Então, meu amigo, meu irmão, coloque esta mensagem de Caleb no seu coração. Você tem que estar em atividade. Em atividade constante. Em atividade física. Em atividade mental. Para que a vida continue a fluir em você. Não desista da vida. Não desista de correr atrás. Você precisa manter a sua performance física. Você precisa manter a sua performance intelectual. Muitas pessoas na Bíblia começaram o seu ministério bem tarde. Como Moisés começou o seu ministério aos oitenta anos. Foi aos cem anos que Abraão teve o seu filho, o filho da promessa. E tantos outros, eles tiveram uma caminhada muito longa na presença de Deus. E uma caminhada física muito longa. E muitas vezes começaram essa caminhada bem tarde. Então, há esperança para você. Há esperança para mim também. Gaste tempo com atividade física. Caminhe. Corra. Ande. E você vai ver que tudo vai melhorar para você. Que Deus o ajude nessa empreitada.